Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu passei aqui nesse momento para te dizer uma coisa. Quem impedirá o agir de Deus? Você vai dar volta por cima. Ele cumprir o que prometeu. Você vai dar volta por cima. Aleluia. Creia. Creia. Creia em nome do Senhor Jesus. Quem impedirá o agir de Deus na sua vida? Quem é que vai impedir, filho? Quem é que vai impedir o agir de Deus na sua vida, filha? Levante a sua cabeça. Calabassúbia. E neste momento, em nome do Senhor Jesus, olhe para cima, porque é de lá que vem o teu socorro. E o Senhor Deus, Ele te diz, filho meu, filha minha, ninguém pode impedir o meu agir na sua vida. Ninguém pode impedir o meu agir na sua história. Diz o Senhor, diz o Senhor. Calabassúbia. Recebe aí. Replace a rei. Recebe aí em nome do Senhor. Receba, receba consolo. Receba aí, ó. Receba força. Porque nesse momento, você pediu para Deus usar alguém para falar contigo. Então escute, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém possa escapar das minhas mãos, agindo eu quem impedirá, me responda, agindo eu quem impedirá, me responda aí, agindo eu, agindo eu na vida do teu casamento, agindo eu no teu lar, agindo eu no teu emprego, agindo eu na vida do teu esposo, agindo eu na vida do teu filho, quem impedirá, diz o Senhor? Ninguém, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir, aleluia, o trabalhar de Deus, levante a sua cabeça, porque eu vejo Deus te tomando pela tua mão direita, e te colocando de pé novamente, você estava frustrado, decepcionado, frustrada, decepcionada, você estava caído, prostrado no chão, mas eu vejo a mão de Deus, a mão do Todo-Poderoso, te tomando pela mão direita, e te colocando de pé novamente, ninguém, ninguém pode escapar das mãos do Todo-Poderoso, o teu esposo não pode escapar, o teu casamento não pode escapar, a tua casa não pode escapar, o teu filho não pode escapar, a tua filha não pode escapar, teu emprego não pode escapar, nada pode escapar das mãos de Deus, e agindo ele, agindo ele, quem impedirá? Te digo ninguém, ninguém pode impedir, o inferno não pode impedir, os fofoqueiros não podem impedir, os invejosos não podem impedir, ninguém pode impedir, aleluia, levante a sua cabeça, e tome posse, porque você vai dar a volta por cima, o diabo está aí torcendo, o inimigo está aí torcendo, o inferno está aí torcendo, para que você venha, venha perder, mas eu passei aqui nesse momento, como boca de Deus, como boca de Deus, para lhe dizer, creia, Deus está agindo, e você vai dar a volta por cima, nada de ficar aí cabisbaixo, nada de ficar aí com a cabeça baixa, aleluia, aleluia, se lance, se lance, se lance, se lance diante da presença de Deus, não saia da presença de Deus, não deixa de servir a Deus, não deixa de acreditar em Deus, permaneça, diz o Senhor, aleluia, você vai dar a volta por cima, você vai dar a volta por cima, calabassúria, rei, replaço, subcomandar a sébia, rei, remanto, naravássia, rei, remassúria, receba nesse momento, porque essa tristeza está caindo por terra, esse desespero está indo embora, esta raiva está indo embora, esse orgulho está indo embora, esta depressão está indo embora, em nome do Senhor Jesus, Jesus, receba força, alegria, consolo, porque ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida, ninguém pode impedir, Isaías, Isaías capítulo de número 43, e o verso de número 13, aonde diz, ó, eu sou o Senhor, versículo 11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador, versículo 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Responda aí, operando Deus, quem impedirá? Te digo, ninguém, 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 que Deus te abençoe, e que esta palavra, aleluia, venha queimar dentro do teu coração, venha estar dentro do teu coração e que esta palavra venha falar poderosamente contigo e que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor, aleluia, no teu coração, você crer? Eu quero ver quantas pessoas crer, porque eu estou falando para quem crer, é para quem acredita, aleluia, aleluia, quem é que crer? Confirme com o amém aí, e compartilhe também esta mensagem, este vídeo, para aquela pessoa que você sentia aí agora no seu coração, para aquele amigo, para aquela amiga, para alguém da sua família, marque aqui nos comentários, alguém, aquelas pessoas que você sentia aí no seu coração, tem alguém precisando ouvir isso aqui como você estava precisando, e você pode contribuir para que isso venha, aleluia, acontecer, para que esta mensagem, para que esta palavra venha, ir até o coração dessa pessoa, e o nome do Senhor vai ser glorificado, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, levante a cabeça, volte a sorrir, volte a sonhar, sua vida não acabou, sua história não acabou, tua vida continua, e Deus fará grandes coisas, aleluia, na sua vida, você vai dar a volta por cima, fica na paz.